Olá pessoal, hoje é 29 de dezembro de 2021, agora são 21 horas e 23 minutos Estou chegando aqui, passando na cidade de Itaubim E vou mostrar a realidade, a atual situação da ponte sobre o rio Jiquitinhonha Que o pessoal está espalhando uns vídeos antigos, sei lá, foto, inventando uns áudiozinhos E falando que a ponte está interditada, que está para cair, não sei o que Agora de noite não dá para ver a situação do rio embaixo, né? Que agora está à noite, mas ó, não tem nada interditado, tudo conversa fiado Que o povo fica espalhando notíciazinha falsa e o outro vê também e começa a espalhar para os grupos Então o pessoal podia prestar bem atenção e investigar primeiro Está vendo? Não tem nada interditado Essas trepidações aqui, essa carroçada, esses calombos, essa ponte sempre teve Há muitos anos Está vendo? Isso aqui, esses buracos, isso aqui sempre teve Não tem nada de que é agora que começou, isso aqui é antigo Aí ó, a situação da ponte, não tem nada rachando, nada, conversa Que a ponte ia cair, que estava espalhando aí Então, está vendo esse pesado aí, ó A situação da ponte Rio de Jiquitinhonha, não tem nada de coisa Aquelas fotinhas mentirosas Só não dá para me mostrar aqui a altura da água Porque está de noite, né? Aí ó, está longe de chegar aqui na ponte água Hoje dia 29, pode ser que amanhã esteja diferente Mas essa é a situação atual Então eu pedi o pessoal para parar de ficar fazendo isso aí Porque isso aí confunde o povo Cria polêmica, pânico Isso é coisa que a gente não tem o que fazer E quem está gravando aqui sou eu SR Teixeira, motorista e carreteiro Fazer igual o Rock Saldane de Tio Fatone Vou mostrar a cara, eu que estou falando Não é ficar mandando áudiozinho aí e enganando o povo A situação é o seguinte Eu estou vindo de São Paulo Então, quer dizer, Valadares para Itaubim Valadares e toda conquista Daqui para lá, tem umas barreiras na pista sim Os excessos de terra Na altura do quilômetro 135 Para quem está indo de Itaubim, sentido Valadares Na altura do quilômetro 135 Depois do Poço Papalégua Do lado direito tem um excesso de terra Só está passando de um lado Mas mesmo lá tem que passar devagarzinho Para não derrapar na BR E passando Ponte dos Volantes No quilômetro 168 Tem outra interdição do lado direito Sentido Valadares Que caiu um pedacinho da pista E só está passando de um lado Possa ser que dê fila de dia Mas eu passei lá agora durante a noite Passei, só tinha três carretas esperando E passei Então, quilômetro 135 E no quilômetro 168 Entre Ponte dos Volantes E Pá do Paraíso Então está tudo normal Não tem nada de interditado Entendeu? Só esses dois lugares Agora uma coisa que eu quero alertar aí É o seguinte Quem está vindo de Valadares para cá Ou indo daqui para lá Buraco De Pá do Paraíso para cá Tem demais De Tioflatone aumenta muito Muito buraco Principalmente quem está de carro de passeio Tem mais cuidado Tem que estar caindo nos buracos E pode causar acidente Cortando os pneus Passei por vários carros Mas por causa dos buracos Aí o pessoal do DENIT Eu passei por várias equipes do DENIT Estão tampando Eles estão até Se esforçando Mas devido a chuva E os períodos de chuva E muito buraco Muita terra na piscas Tem que parar ele lá e tirar Não está adiantando muito Mas eles estão Eles estão fazendo o possível O DENIT está trabalhando Eu vi muita Gente do DENIT trabalhando hoje Muito Tampando os buracos Se não chover mais É porque estão tampando Fazendo uma meia sola Então possa ser Que não aguenta muito tempo É só um paliativo Para evitar Acidentes piores Mas então as informações É essa aí pessoal Não tem ponte interditada Como você vira aí no vídeo E as barreiras lá para frente No quilômetro 135 E no quilômetro 168 Da BR-116 Rio Bahia Agora terminando de passar aqui A capital da manga Itaúbim E vou rompendo aqui Boa noite a todos E Tudo de bom